A novinha bebe, fica bem louca, fuma maconha e baforão lança Balança, balança, balança Olha o lança, olha o lança, olha o lança Balança, balança, balança Balança, balança, balança É o Rick TDA, tá maluco? O cara é o rei do Youtube A novinha bebe, fica bem louca, fuma maconha e baforão lança A novinha bebe, fica bem louca, fuma maconha e baforão lança, balança Olha o lança, olha o lança Balança a buceta, 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 buceta na onda do lança Olha o lança, olha o lança